É se o senhor leu a prova toda do Enem. É só a resposta sim ou não, se o senhor pudesse me ajudar. O senhor leu toda a prova do Enem? Deixo a critério do convidado, se ele quiser... Anuir com a cabeça, se quiser responder sim ou não. O senhor leu... O senhor leu. A prova, ela tem erros de português? Se o senhor quiser responder sim ou não, tem erros de português na prova? É, professor Manuel, é bom, nem que seja retoricamente, insistir nas perguntas e o convidado, se quiser fazer sim ou não, com a cabeça, faz. Eu retomo a questão, ele disse que leu a prova toda e perguntei se tem erros de português. Eu pergunto ao convidado, se há questões de múltipla escolha que poderiam contar com mais de uma resposta verdadeira, e pergunto também ao convidado, derradeiramente, se ele entende que essa prova tem questões que tratam de temas ideológicos, ou seja, se há ideologia na prova. Eu vejo que o senhor Manuel não quer responder nesse momento, e o acordo de procedimentos feito por esta comissão é de que ele responda depois, espero que ele responda a todas as perguntas feitas de forma objetiva depois, no momento das suas considerações. Mas o fato, senhor presidente, que se percebe nesta prova do Enem, é que ela foi uma prova mal formulada, mal redigida, uma prova com inúmeros erros de português, inclusive, em uma questão, na questão 71, por hora, o advérbio hora agrafado com um H no início, confundido com o substantivo hora, a hora. Na questão 65, a expressão tem mais, entre aspas, está precedido das palavras, esta palavra, o que deveria ser esta expressão, e depois, panela, que deveria estar no plural, olha, as panelas, deveria estar panelas. E não importa se no original, porque são, neste caso aqui, aliás, os dois são textos extraídos de originais que, eventualmente, tenham a mesma grafia errada no português, porque quando está errado, mesmo na grafia original, faz-se referência ao erro, colocando, entre parênteses, por exemplo, SIC, SIC, ou alguma outra menção, para que a pessoa não ache que uma prova com esta importância tenha erros de português, que têm sido, aliás, muito bem apontados pelos críticos que viram na prova do Enem, e muitas falhas além destas. Além disso, além disso, é importante nós mencionarmos que há questões que tinham mais de uma alternativa e que, portanto, terão de ser anuladas. Uma muito clara, que viralizou na internet com o vídeo de Caetano Veloso, é uma que o próprio compositor dos textos apresentados na prova diz que todas as alternativas, na verdade, tinham relação com as suas composições, mas ficou entre duas alternativas, ou seja, nem o próprio compositor conseguiu decidir qual seria a alternativa verdadeira. Como exigir, então, de um estudante, que talvez goste ou não goste, mas não conhece o texto, mesmo que na íntegra daquelas composições, e só partes são publicadas ali, como exigir daquele estudante que ele dê uma única resposta verdadeira. E, finalmente, sobre se essa prova tem ideologia ou não. Sr. Presidente, eu contei aqui, aliás, eu li a prova inteira, mas apenas a partir da questão 58, importante, vai servir apenas como uma amostra, apenas a partir da questão 58 até a questão 90, então incluídas a 58 e a 90 são 33 questões, nestas 33 questões eu identifiquei apenas nove que podem ser consideradas puramente científicas, sem nenhum tipo de abordagem ideológica. Todas as demais, todas as demais, mais de 70% das questões têm algum tipo de abordagem ideológica, e, aliás, todas elas à esquerda, todas elas com termos e abordagens identitárias, termos e abordagens anticapitalismo, antiprodução, todas, todas são manuals. Então não há dúvida de que esta prova tem ideologia, e não há dúvida, porque nós conhecemos como funciona a mente revolucionária daqueles que querem impor a sua opinião doutrinária sobre estudantes, que esta prova tem a intenção de contaminar os estudantes, muitos dos quais, infelizmente, já contaminados pelos currículos escolares que lhes são oferecidos com professores igualmente doutrinadores. Isso me preocupa muito e me deixa, sobretudo, entristecido. Porque, assim, o senhor Manuel diz, presidente do INEP, que tudo é baseado em fontes de ciência. É verdade que algumas fontes são sites da internet quando poderiam ser referenciados, inclusive, os livros originais de onde saíram as passagens encontradas pelos examinadores na internet. De qualquer maneira, eu fico muito triste porque, na verdade, o que se pretende com esse Enem é fazer proselitismo político, assédio ideológico, abuso doutrinário de esquerda sobre os estudantes. A própria questão 89, eu diria, a que foi tão criticada pelos líderes do agro, por exemplo, traz como certa a alternativa A, que ela identificaria, ou o texto identificaria, um ser camponês inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Eu, como liberal, como defensor do livre mercado e do direito de propriedade, eu diria que a alternativa correta é a E, que o texto, na verdade, acaba gerando um assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. O texto e os próprios autores neomarxistas que o publicaram. Mas o meu interesse, seu Manuel, jamais é de fazer guerra ideológica sobre uma prova. Isso não deveria constar da prova. A prova deve ser o mais objetiva possível para extrair dos estudantes aquilo que tem de conhecimento evidentemente científico, como nas nove questões que apontei. Posso trazer todas elas enumeradas, inclusive quais identifiquei como puramente científicas, e não para avaliar se o estudante tem determinado posicionamento ideológico ou pior, se será contaminado por ele. Para concluir, seu presidente, houve aqui um deputado que disse que se queria aqui criminalizar o governo. O deputado Pedro Zay disse isso. Não é necessário criminalizar um governo que já é criminoso. Se fosse para descriminalizar, teria que tirar os bandidos dele, a começar pelo ladrão que é presidente da República.